A hora é agora! Antecipe suas compras! O presente da sua mãe está no Queres! Celular 2-chip desbloqueado com TV digital, apenas R$ 259,00 à vista. Notebook 2GB, monitor 14 polegadas, somente R$ 75,00 mensais. É sem entrada, é no carnê! Sofá 2 lugares com chese, só R$ 28,00 mensais. A hora é agora! O presente da sua mãe está no Queres! A hora é agora!